Amigos, um homem foi preso por engano, confundido com o suspeito de ter sequestrado um gerente de banco em Campeste, no sul de Minas. Isso aconteceu há cerca de um mês. Ele ficou cinco dias na cadeia e agora tenta recuperar o ter perdido e limpar a imagem manchada por um crime que ele não cometeu. Você acompanha comigo agora. Foram cinco dias preso por um crime que John diz não ter cometido. Me abordaram e falaram que eu estava envolvido em um suspeito roubo de Campeste, só que realmente eu não estava sabendo de nada. Ele ficou no presídio de Alfenas. John teria sido confundido com o suspeito de ter sequestrado um gerente de banco em Campeste, há cerca de um mês. Eu emagreci cinco quilos em cinco dias, não comia direito, não dormia. Foi bem complicado. Nossa equipe entrou em contato com a delegada de Campeste, que seria responsável pelo caso. Segundo a Polícia Civil, é confirmado que John não tem nenhuma passagem policial. No tempo que esteve preso, aqui na porta da Delegacia de Alfenas, populares se mobilizaram e até mesmo fizeram um abaixo-assinado pedindo a soltura do jovem. Houve uma confusão no envolvimento dele no inquérito, na fase de inquérito. O delegado de plantão optou pela medida preventiva pela prisão temporária e a delegada que voltou desse plantão entendeu a situação com meus pedidos e investigou a fundo para saber que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento no crime. John é atleta e joga futsal. Após a foto dele ser divulgada e associada ao crime, veio o prejuízo. Ele conta que está difícil encontrar emprego. Bem antes, eu já estava tentando arrumar serviço. Entregava alguns currículos, mas eu acho que por o país estar passando por uma crise, estava difícil. E agora eu acho que ficou bem complicado depois de ter ocorrido. Nos dias que passou na prisão, a preocupação com a filha de um ano e também com a família. Minha mãe deve ter ficado bem triste. A gente nunca sempre foi bem direito, nunca tive envolvimento com nenhum tipo de meio policial. O advogado conseguiu a soltura dele e diz que está tomando todas as medidas necessárias. Provisoriamente eu estou tomando as medidas com relação ao inquérito. Posterior a isso eu vou tomar as medidas cabíveis com relação ao erro da administração pública, que não pode passar. Isso não pode ficar do jeito, da maneira que foi. Agora é recomeço. Ter a ficha limpa e o desejo de um novo emprego. Eu quero arrumar um serviço primeiramente, né? Cuidar da minha família. Quero estudar, já tinha vontade. E eu quero seguir a profissão também igual do doutor Ricardo aqui. Quero virar um advogado. Que ele foi muito competente também, quero frisar isso. De ter me tirado, que eu acho que se não fosse ele, eu não provar minha inocência, eu não ia sair de lá. E quero sim estudar e virar um advogado. Ô Rafa, me ajuda aqui numa reflexão também muito oportuna, que nós dois discutimos isso numa ocasião. Naquela rebelião em Pedrinhas, no Maranhão, a ministra Carmelúcia, a sua excelência, ministra Carmelúcia, rodou o país, depois teve no Rio Grande do Norte, teve no Amazonas e tal, e cobrou que as famílias dos presos que foram mortos na rebelião recebessem imediatamente a reparação de erro de dano produzido pelo Estado. Isso. Semana passada, ou atrasada, nós tivemos aí um adiamento de julgamento por pedido de vista por conta do erro reconhecido da justiça que deixou o senhor preso aqui em Minas Gerais. Com certeza. Ninguém recebeu, ninguém pagou o cara não. Absolutamente nada. E agora o outro rapaz reconhecidamente preso, equivocadamente, ninguém fala em pagar o cara. E sabe quando vai receber, Stanley? Sinceramente, quando ele estiver velho, infelizmente. Então, peraí, vamos colocar o nosso rol de benefícios que o bandido tem, é de fazer com que a família receba rápido um dinheiro quando ele morre. Que impressionante a nossa justiça, a inversão de valores que a gente fala. O bandido, assassino, canalha, safado. Esse cara, quando morre, que nós deveríamos dar uma medalha para quem matou ele, ele obriga o Estado a indenizar a família rápido. E o cara, quando é preso equivocadamente, tem que provar que tem que receber a indenização? E esperar. E esperar. Depois a diretora diz assim, dá uma levantada no seu moral aí. Não tem como, Stanley. Ah, dá não. Não tem como. Vai chegar no quinta-feira, eu tenho que tomar uma injeção de gasolina azul, meu querido. Pesado, pesado. Fazer um programa assim é muito pesado. Não, não dá para mim, não. Rafa, deixa eu falar da bandeirantes imóveis aqui. Tá jóia, meu amigo. Minas Gerais vem para cá.